olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal no vídeo de hoje pessoal eu quero trazer um vídeo diferenciado hoje eu quero trazer um vídeo mostrando aqui o projeto aqui da minha bancada da minha pia é da minha cozinha é como vocês sabem já tenho falado em outros vídeos que nós estamos em obra dando início aqui pessoal eu vou estar mostrando aqui tudo direitinho é as medidas certinho e aqui está pessoal a minha bancada olha como que ela é grande o pessoal e aqui ó qualquer pessoa pode fazer um executar um trabalho como esse e pessoal minha cozinha desse outro lado aqui o azulejo já está colocado aqui e aqui e depois nós vamos colocar desse lado também e vai ser a sala aqui é a continuação da cozinha aqui vai ser uma sala de jantar onde está essas essas escadas aqui é o meu quintal certo maravilhoso com a minha plantinha repara aquelas roupa ali aqui é uma resta de material da obra né que nós ainda estamos construindo e aqui vamos lá pessoal essa 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 caixaria aqui pessoal você pode aqui ó tudo o resto de pedaço de madeira da obra se por acaso é você não tiver é resto de madeira da obra e você for começar você sua casa já está pronta e você for começar aí o seu projeto da sua pia aí você pode aproveitar porta de de guarda-roupa velho que a veta e você fazer aqui é a sua acharia aqui ó como vocês estão vendo aqui foi que meu meu marido está fazendo ele colocou aqui e colocou esse plástico para não escorrer o cimento porque o concreto que vai ser colocado aqui um concreto mole né então para que não escorra ali ó e foi feito aqueles buracos ali ó tá vendo com a broca ali ó foi feito os buracos ali ó tudo e aqui ele colocou as ferragens dobrou aqui para dentro e aqui amarrou esse arame recosido você também pode usar a tábua você pode usar madeirite certo que é uma madeira barata que você compra e você pode fazer aqui essa bancada aqui ela tá com 60 centímetros de largura e aqui esse pedaço aqui ele tá com 3 e 30 e aqui aproximadamente com quase dois metros não sei exatamente depois vou perguntar para o meu marido e passo no próximo vídeo né porque vai ter outros vídeos que aqui eu tô mostrando só o projeto aqui como tá antes de fazer tudo aqui o primeiro passo é esse primeiro faz a caixaria depois da caixaria coloca as ferragens depois amarra as ferragens com arame recosido aqui pessoal vai ser onde vai ser a minha lixeira embutida aqui vai ser a minha cuba certo aqui vai ser a minha cuba e ali vai ser o meu cooktop e o projeto aqui é esse pessoal no próximo vídeo eu vou estar trazendo pessoal já concretando essa bancada pois que terminar os vídeo tudo até o final desse projeto eu vou depois montar uma playlist para ficar todos para quem quiser acompanhar aí o passo a passo mas aqui nós estamos só no início do nosso projeto né então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like compartilha esse vídeo com amigos e familiares fica com deus até o próximo vídeo tchau tchau